Alerjo cidadão é o tema do nosso bate-papo de hoje e no bloco anterior a gente estava conversando explicando mais como funciona as principais dúvidas de como é esses mecanismos têm atendido a população a minha pergunta agora é com esse fio de beck né que que vocês têm através da 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 interação com o cidadão o que que vocês fazem com isso principalmente você Cris que trabalha a comunicação diretora de comunicação da LED como que vocês trabalham com esse feedback que a população tem dado para vocês Olha Ricardo é muito importante a gente é a gente já tem inúmeras leis em vigor aí no estado mas sempre surge algo interessante e tal é uma característica que a gente tem percebido é assim nas nas demandas que 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 tem chegado para gente esse foi o feedback que o Aldir que coordena lá as propostas passou para gente é que as pessoas estão muito preocupada com a vida no seu bairro com o meio ambiente é com a com a educação muitas propostas nessa área saúde e elas têm trazido ideias e ideias inovadoras para cá é importante mesmo porque os deputados são eleitos pela população né e aí a partir do momento que elas conseguir conseguem participar elas passam a entender também como a Assembleia Legislativa funciona né que é muita gente tem ideia a Assembleia os deputados não fazem nada e tudo elas começam a entender também é como isso pode se transformar em ganho na ponta lá para ela como é que eu posso como é que funciona isso né eles estão começando a participar mais do fazer o cidadão participar do processo legislativo faz com que ele entenda que isso muda a vida dele e é isso que que é mais importante aí né nesse processo de participação popular é fazer ele entender criar essa consciência de que quanto mais ele participa mais ele tem a oportunidade de transformar a vida dele do bairro onde ele vive da cidade enfim da comunidade escolar né universidade tudo a gente não sei se eu sei se eu vou completando um pouquinho eu vejo isso aqui no alo alérgico também muitas pessoas ligavam para cá não sei porque que o alo alérgico serve com o tempo e conheci com essa um retorno as pessoas começam a ligar não realmente resolveu meu problema eu reclamei de um problema de de lixo que nem nem é nossa competência mas a gente faz contato com a colurby e a pessoa liga por resolver obrigado então vai tirando essa imagem de que alérgico não tem uma uma porta de centrada para a demanda da sociedade agora uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando é essa maior participação da população hoje a gente tem né uma população mais politizada de eu diria é mais preocupada com essas questões é uma entendendo mais dos seus direitos isso muda também a dinâmica é da alérgico do trabalho parlamentar quando percebe que essa população ela tá mais interessada ela tá interagindo mais ela está mais preocupada é ela está percebendo mais como as coisas funciona você teriam assim alguma mudança que vocês perceberam no na forma da da alérgico conduzida por causa dessa manifestação popular eu acho que assim no caso nosso aqui do alérgico né a gente aumentou o contato direto com o parlamentar aquele que é presidente de uma comissão comissão de saúde comissão de educação a gente consegue hoje mandar direto para o deputado ou para sua assessora direto e ter um retorno mais rápido e isso diminui o tempo do retorno para o cidadão porque talvez ele tivesse que ligar para o gabinete o gabinete mandar para a comissão hoje a gente faz um caminho mais rápido eu acho que hoje a coisa tá mais movimentada né as pessoas estão vendo que o cidadão tá preocupado em querer resolver sua questão e sabe dos seus direitos essa questão do importância da divulgação essa semana na época das chuvas de petrópolis eles fizeram tarde falando sobre as chuvas de trazer material para alérgico a procura que no alô alérgico de pessoas que querem trazer um pouco do que tem aumentou bastante semana se mostra que as pessoas estão confiando nos serviços da alérgico nos cards na nas redes sociais no alô alérgico né em toda essa parte que a gente tem aqui crise o que que você tem o que termina nesse sentido é a ana colocou muito bem essa questão o cidadão passa a ser um fiscal é da de tudo que o deputado faz né ao mesmo tempo em que ele cobra através do do alô alérgico e consequentemente o deputado também fica mais atento a isso né é ele passa a ser mais presente bom eu vou vou atender ali porque é eu preciso dar uma resposta a a a o eleitora quem me colocou aqui e tal é eu vou ser cobrado por isso né aí e e é uma é por isso que ele que sabe que os deputados são eleitos né para atender a população e a população fica mais vigilante ela ela hoje o celular e as tecnologias são parte importante disso porque permite essa cobrança de forma mais fácil hoje assim muita gente que acessa o alô alérgico a ana viu isso aí ao longo do tempo deixou de ligar para 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 usar mais o celular a mensagem de whatsapp e tudo mais e a alérgico teve atento a isso a essas mudanças né o cidadão é um fiscal aqui o deputado também muda o seu comportamento enfim é ele tá mais presente nas sessões porque ele sabe que ele está sendo fiscalizado pela própria população maravilha é eu eu fico eu fico eu fico pensando que o quanto que que essa porta de entrada né ela ela é ela é importante para os dois né tanto para os deputados para as pessoas que acompanham poder é legislativo como para a população né eu imagino que muitas sugestões também acontecem né acontecem sugestões para mudanças para leis como você a crise aqui já 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 citou é recorrente é o cidadão propor antes do aplicativo a gente também recebia muito aqui e hoje quando a gente recebe no alô alérgico a gente explica encaminha para o aplicativo uma pessoa deve proceder então assim a gente tem tem uma procura grande as pessoas querem dar sugestões querem dizer às vezes que aquele caminho que foi realizado ali uma obra que foi feita poderia ter sido feito de outra forma elas querem participar eu percebo a Cris falou né anteriormente que hoje as pessoas têm sede e tem e estão conhecendo ainda mais os caminhos para cobrar para falar entendeu para saber o que que o deputado tá fazendo naquela área ele é presidente de uma comissão que que ele tem feito como ele pode ajudar naquela situação a participação tem aumentado muito eu vou te dar um exemplo que aconteceu no ano passado problema na faitec nós recebemos aqui num dia mais de 100 mensagens aquilo que eu te falei um mandou para o outro e aí nós fizemos o contato com a comissão de educação e ciência e tecnologia e eu foi resolvido a questão então assim esse caminho rápido que eu tô falando que começa a ligar um começa a ligar o outro a gente faz o caminho com a comissão fez a questão ser resolvida que era um problema interno de uma das unidades da da faitec então é esse esse caminho é o telefone a whatsapp que realmente é hoje que a gente tem a procura tem feito a população procurar mais alérgica querer sugerir leis acompanhamento de leis pessoas mandam para que assim a um projeto de lei número tal já tem previsão de entrar em pauta é como vai ser quando vai ser a segunda votação já foi sancionado a gente recebe essas demandas também não é só pedido ou crítico sugestão mas também informações de projetos que estão é caminhando na na casa então o alô alérgica no serviço terceirizado agora é feito por servir por servidores é isso muda também melhor essa relação para poder é para que a demanda seja resolvida mais rápido possível eu não vou avaliar se era porque realmente não estava aqui naquele momento eu acho que hoje a gente tem uma equipe que é muito sensível nossa equipe de atendente de todos são da andef então todos é de alguma certa forma foram excluídos em algum momento e conseguem perceber que a gente precisa ter ter um olhar para essas pessoas preciso ouvir emprestar o ouvido entendeu que às vezes a pessoa tem um fazer um desabafo ela não conseguiu resolver e ela não tem quem falar aí ligou para cá ou mandou uma mensagem então emprestar o ouvido o ser atento a fala do outro também é muito importante né temos pessoas que trabalham aqui na nossa equipe que trabalharam né em outros lugares ligados à educação à saúde então também tem esse caminho como percorrer mais rápido como fazer então nós aglutinamos aqui no alolés pessoas que têm experiência em outras ouvidorias o o Cris é estamos chegando ao final infelizmente queria te pedir para você fazer suas considerações finais mais rápido possível para a gente não estourar o tempo aqui tá certo Ricardo primeiramente quero agradecer a vocês a toda a equipe da TV você é a Maria Amélia ao Pedro dizer que a gente está à disposição na comunicação na né né a população é tem os canais para seguir a gente nas redes sociais assistir a TV Alerj né que agora tá em canal aberto a gente tem novidade aí com a rádio Alerj a gente tem a a TV Alerj no YouTube também tem o canal da comunicação no YouTube né nossa Alerj digital e quem quiser sugerir ainda hoje né a gente está à disposição uma ideia de lei através do legisla que pelo app só baixar nas lojas quem tem iPhone pela Apple Store e quem tem o Android pelo Google Play tá só baixar nas lojas e começar a a sugerir maravilha é Ana por favor suas considerações finais eu quero te agradecer agradecer o espaço da TV Alerj agradecer a a Cris porque ela é uma grande parceira nessa nossa 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 luta porque ninguém consegue nada sozinho e são elos que vão se unindo cada coisinha faz parte desse elo para se transformar numa grande ponte e continuar divulgar bastante nosso trabalho mostrar que Alerj tem uma porta de entrada para sua demanda ligue para gente mande seu WhatsApp que nós vamos aqui atender com o maior carinho e tentar resolver o mais rápido possível é extremamente importante isso que você falou né é esse trabalho só é possível porque é uma corrente né de vários elos e uma pessoa de um órgão dependendo do outro ajudando e cooperando e assim consegue resolver as demandas meninas muitíssimo obrigado pela participação de vocês aqui vocês trouxeram informações extremamente valiosas para a população muito obrigado mesmo e a você de casa muitíssimo obrigado pela companhia até o próximo encontro eu te espero